O HOUSE IS MINE É uma resposta que só no fim do vídeo E não vale já ver o fim Tem que ver do início até o fim Seguido Porque senão é batutice É como fazer no jogo Vocês não podem ser batuteiros É mesmo assim Não há batutice Ver do início até o fim Sem espreitar o fim Antes do tempo Amigos Para aqueles que já estão de férias E conseguiram de forma Boa Sei lá De forma eficaz Como quiserem amigos Espero que tenham passado de ano Aqueles que ainda estudam Claro para aqueles que trabalham É mais um mês Mas para aqueles que ainda estudam Tem muitos seguidores que estudam E por isso vai uma palavra para esses E para aqueles que tiveram boas notas E conseguiram passar de ano Os meus parabéns a todos Sem exceção Escrevam nos comentários também Se eles eu passei de ano Hashtag qualquer coisa Deixem as vossas negativas E depois a vossa recuperação Por exemplo No terceiro período Whatever amigos Deixem qualquer coisa Vocês vão ler os comentários Com todo o gosto E responder A alguns comentários Que vocês Fizerem Ok amigos Vamos aqui olhar para a nossa equipe Agora para aquilo que nós Para o que que estamos aqui Para o que que estamos aqui É para ver o Cils a jogar Mais um joguinho Da FIFA E vocês veem Cils What the hell Se eu estiver aqui a fazer umas alterações Vocês deram algumas dicas Por exemplo Do Paeto Foi a dica mais Que mais vocês falaram Foi de Paeto Por Ramírez Mas amigos O Paeto Aqui não dá mais química Nunca na vida Não sei porquê Mas não dá Não dá Não dá Não dá Mesmo sem continho aqui Não era por isso Que o Paeto dava mais química Por isso E Ramírez Foi o melhor em campo No último jogo Mas não faz sentido Tirar de facto Uma carta que é muito boa Muito OP Apesar de ter 80 Não ser especial E etc É muito eficaz E nós temos que olhar a isso Amigos Não podemos ficar E querer Já que temos a visão E que Deus Dê-nos essa vez Pensam de poder ver Vamos olhar para as coisas Com antes de ver Ok Aqui é uma diferença Muito grande Nesta carta Amigos Por exemplo Eu meter Filipe Luiz Ou meter Alexandre Em menos 10 de química É brutal a diferença E Klichengel Não é um mau jogador É um bom jogador O Silvio pode muito bem No início da segunda parte Pôr um destes dois Não é por aí Outra carta que o Silvio Tem que dedicar Para conseguir um sem química É o Messi Eu posso pôr Messi E fico com menos 4 O Messi e o Silvio Conseguiu trabalhar muito bem Aqui de forma Não sei se podia fazer De outra maneira Melhor Tendo em conta No que mexi Mas acho que não Acho que consegui mesmo E sem de química Com 87 É de facto Uma mistura muito boa O Silvio vai jogar assim Este jogo Não me crucifiquem Aqueles que Não diz ter jogado Com o Messi Com o Filipe Luiz Com o Alexandre Diz jogar com o Vardy Com o Paeto Ok O Silvio vai tentar Ok Pode este ser o último jogo E morrermos na praia Mas a vida A vida entre aspas É mesmo assim E no jogo Também é a mesma coisa Nós temos que correr riscos O Silvio vai aqui Apostar neste jogo No 100% de química Para que Me ajude A ter sucesso Agora Não é isso que me vai dar E a prova dada É o Silvio com Com 90 e tal de química E contra um gajo Com 60 e tal E veio uma tareia Dos diabos Não sei se vocês se lembram E depois Também tive o inverso O Silvio com 50 e tal de química 60 e tal A ganhar a gajo Com 100 Por isso Tudo pode acontecer Não é por aí Agora Mas também não vai ser Por Messi estar no banco Por Alexandre Ou por Filipe Luiz Estar no banco Que a coisa também Não vai funcionar Amigos Poderá Se a coisa correr mal Outras áreas Se calhar É melhor que eu E eu Pulo a uma tareia Aí está amigos Está aqui uma equipa Do caga na química Completamente 51 de química 91 de overall Brutal Suárez Messi Bale na frente Com Ronaldo no meio campo Di Maria Modric Só o carro das azuis Ele pegou Nos overalls mais altos E depois no fucking da equipe E vamos jogar E agora Vocês dizem Eu acho que o 50 de química Não vai a lá Vamos ver Vamos ver E isto vai ser uma prova dada Se o conselho de química Contra uma equipa De 51 Muito superior Amigos Não é superior É muito superior É fantástica a equipa deles Apesar de defensivemente Não é assim tão Ops Também era Também se não tivesse Jogadores tão opês na defesa Como tem no No ataque E no meio campo Meu Deus Deve ser aqui a equipa do ano Mas lá está Mesmo os jogadores Que não são assim tão opês Na defesa São cartas especiais São cartas que levaram melhor a menos E de facto Ele vai Ter grande vantagem Nesse aspecto Com muita qualidade Nos seus jogadores Ok Vocês vão tentar aqui Começar a fazer o seu joguinho Aquele jogo Que já vos habituei Aqui muito bem Trabalhado por Messi Passou a areia já Que grande corte Espetacular Molling Molling que vai ter Mourinho na próxima época Com um treinador O Manchester United Amigos Estou ansioso Começa a Premier League No próximo ano Molling Griezmann Vai cruzar É muito puxado Navas Estava super atento Além de Di Maria Muito rápido Ramirez Bola para Messi Di Maria outra vez Na velocidade Bem que liga a ele Muito forte Smolling já aqui Puxar para a frente Griezmann Bola para Adurich E abre muito bem Para Coutinho Vai Coutinho Oh my God Fez um grande jogão Contra Haiti Chutou Que defesa De Navas Oh my God Brasil Deu 7 a 1 Amigos Depois de entrar Meio dormido E aquele empate 0 a 0 Com o Equador Não sei se vocês Têm acompanhado A Copa América Está brutal Amigos Mas no segundo jogo O Brasil Redimiu-se E deu 7 a 1 Ao Haiti As ilhas de Haiti Whatever E de parte O Coutinho Com um atrique Poderá ter sido O homem do jogo Vocês não viram o jogo todo Mas pelos golos Coutinho deve ter sido O melhor em campo E que o Seus também Atrazê-lo Oh 11 Pedarini Muito bem Para Coutinho Vai cruzar muito bem E que defesa Mais uma Ah só o árbitro De chegar Só o árbitro Come on Smarling Isso Além de Dembélé Adoriz Adoriz Ui 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 Não não Por favor Bom posição Eles trabalham o ato Muito bem Podem Messi Dembélé Coutinho Adoriz Ramirez Bem jogado aqui Por Mas depois ali Griezmann Aqui é Cristiano Ronaldo A falhar Não percebi bem Porquê Klitsch Vem minuto Coutinho Bola para Bellarini Tem aqui já Abrir bem jogado Bola para a Adoriz Lá fora de jogo Cruzamento Oh my god Sou atrasado Hazard E o perigo Bom em Bellarini Abrir bem para a esquerda Para Klitsch Ganha ele Vamos tentar fugir Modric muito rápido Falta a ser a vida Não Aí é zero Zens Vou brincar comigo Não dás Vai ser gol Entrar naquela maneira Estás à espera Ronaldo é complicado Parar Devia ter parado A jogada naquele Mas eu acho Que a jogada Começou no início De uma falda F*** Que isso Precisa dar Bites da gaita Nem interessa Amigos Come on Suarez Ele tem muita Qualidade na frente É muito complicado Amigos É muito complicado Travar este jogador Suarez Bale Ronaldo Di Maria É uma doença Amigos Vem Dembélé 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 Ah sério Eu não sabia Vinha bom meu Já dei ali Uma cançada No Ronaldo Vem aqui Travar por Bale Vai passar bem Pitos Arremato que ele fez À baliza Acho eu Não tenho erro Consegui marcar E pôr aqui o Seuss Numa situação Que não gosto Não gosto Não gosto Não gosto Não gosto Se for a golos Primeiro Não é isso Que vai decidir Mas É um mau Pesságio É um mau Pesságio Vamos ver Se consegue dar A volta Desvantagem Otamendi Para bater Um puxado E vai sair Para a linha lateral É Cristiano Ronaldo O cara está no 27 Pessoal que pôs pausa Eu não vou Amigos A minha equipa está boa Está a fazer Passo-passo Está a jogar bem Não tive oportunidade Já por marcar Aliás Tive as melhores Oportunidades do jogo A bola não quis entrar Mas Preciso que se calme Não é Pela equipa Que o Seus está A perder o jogo É de facto Ali ele teve Uma grande oportunidade Num desequilíbrio Causado ali Na minha defesa Por um grande jogador Que é Cristiano Ronaldo Ele jogou muito bem Fez aquela jogada muito bem Veja o que é que isto vai dar O Seus vai tentar Fazer aqui uma impressão Da equipa Olha o Coutinho Olha o Coutinho Agora o Coutinho Bisman E a Dembélé É sério E esse é o Coutinho E esse é o Coutinho O Coutinho O Coutinho Calma-se Por favor Não tinha tanto espaço Para fazer Não foi uma chance Mas Ele realmente Deservou um pouco Mais do que A final Para o Ramirez Eia Navel Não me defendas tudo Por favor Navel Vai Defende tudo Eia Tinha que bater Ele está passando E tentando Descerrar o jogador A sua corrida Eia Não me vais defender Não me vais defender Não me vais defender Por favor Tudo que eu precisava Era como não Mas se fosse defender Tudo hoje Ah Di Maria Ah, de Maria. Ai, que sorte, Silvio. Deve ter agora sofrido o segundo e ele matava já o jogo. Por que é que o passo do Adrian não vai sair bem? Não sei o que eu não percebo. Um passo simples, um passo simples, um passo simples. Força o ideal. Aí está, amigos. 100% para o seu bolo, é aquilo que o Silvio pede. 4 remates à baliza, ele apenas 1. E fica-se a funcionar. A química a não se notar. Vamos pôr o Alexandre aqui na esquerda. Paete por Ramírez. E Messi por Adurich. Vamos ver, amigos. Com estes reforços, se mudamos qualquer coisa, pode ser as minhas armas também para o jogo. Vamos subir a equipe para atacante também. Quer ganhar, quer passar à próxima fase do draft. Vamos ir, hashtag, nós acreditamos. A gente esteve a sofrer com o Silvio até ao fim. Ah, não há-me os jogadores. Sério? E aí, a fone. Come on, meu. Que porcaria, meu. E fazer uma jogada, meu. E passa, meu. É difícil, amigos. Não dá para parar estes jogadores, meu. Ele tem aquele jeito, aquela cena. Ele sabe fazer muito bem aquilo. Oh, meu Deus, meu. Mais um ressalto. Já começa a aziar. Tá. Pô, se eu passo pela bola, não corta, meu. Oh, meu Deus. Olha para isto. Não há falta, meu. Marcar penaltis. Já entrei aqui. Corre-me tudo mal, meu. Que raiva que isto me dá, meu. É, não mereço, meu. Eu não mereço isto, meu. Pô, se três vezes que ele vai à fucking double e's a marca tribole. É incrível, isso. É incrível. Se há gajo que merece ganhar este jogo, não é ele. Pô, se... Até não mereci ganhar os jogos. Mas este não é um jogo que eu merecesse perder assim, meu. Porquê que tenho que bater sempre num? Porquê? Porquê que tenho que bater sempre num? Ah, mais um ressaltozinho daqui. Mais um ressaltozinho dali, meu. Não. Até isto tudo atacando, amigos. De cá, a saber. Posso levar sete. Posso levar oito. Mas vou tentar. Vou tentar ganhar o fucking do jogo, meu. Porquê que a bola não é para o meu, meu? Chega, não. Ai, eu não vou azar faz-me aquilo. Eu não fiz nada, amigos. Eu sou o Ico Analógico. O azar dá o quê com aquilo? Aquilo tem que usar comigo. Estão a usar comigo. Estão a usar comigo. Estão a usar comigo. O Messi ganha a bola ao Smalding. Foda-se. Está o jogo todo para ele. Que... Scripts do canaças, meu. Não merece, meu. O Saga acha que não merece. É este, meu. Ai, azar. Foda-se. O Madrid já é mais rápido que o azar. De ir à bola. Esquece tudo já visto. Meu Deus. Moussa Dembele. Coutinho. Não. Oh, ele está verdade. E aqui está o Saga. Não falhas isso, Silvio. 65 minutos. Temos tempo, amigos. Temos tempo para levar mais ou para recuperar isto. Ou vamos levar mais ou vamos recuperar isto. Oh, meu Deus, meu. Não brinces comigo, meu. E aí, apanha-te a sério? Ai, caramba. Isso, começam os carrinhos. Isso. Bora, 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 Silvio. Vamos buscar. 3-2. Vamos lá, amigos. Vamos lá recuperar esta pocadice. 68 minutos. Vós achar uma luz na cabeça. Temos muito tempo, amigos. Temos muito tempo, amigos. Vamos tirar o atacar com tudo. O outro atacante apenas. Continua aos carrinhos. Continua aos carrinhos que eu vou dizer como é que se faz uma canoa. Com quantos pós faz uma canoa. Estás todo mojado. Já vi. Estás todo mojado. Dourar, é muito fogo. Não me roube, ao menos. Não me roube. Alessandro. Luis Suárez. Alessandro. Griezmann. A sessão mudou mais uma vez. Vem, Griezmann. Ah, Soraya. Não saiu, meu. Anda lá, meu. Então, tanto tempo. Ah, o Messi ganhou a bola e usou-se mal a língua outra vez. Fucking scripts. De Geithner. Vem, Coutinho. Vem, Coutinho. Lindo. Então, olha quem sou-se da bola. Está a fazer-se isso. e ele não tem. Muito bem, você vê-lo. É um ataque. Não está a fazer-se. Não está a fazer-se. Oh, meu Deus. Vem, a bola, por favor. Vem. Ah, e ganhei a bola de cabeça. Mais uma, meu. Oh, meu Deus. Vais marcar outra vez, não? Bora lá empatar isto, Silvio. 78 minutos. Já deixaste de passar muito tempo. Pô, os últimos minutos não fizeste nada, meu. Mas tu queres ganhar o fucking do jogo. Só que eu me pergunto. Chutava a Lisa Griezmann. Chutava a Lisa Griezmann. Eu acho que ele se tornou-se um pouco. Só precisava de uma cabeça. O que é que se importava? Não, não é sério. Vou pôr tudo outra vez de ataque, amigos. Não dá nada. Foda-se, não dá para o gajo, meu. Não dá para parar o gajo, amigos. Não dá. Não dá para parar este gajo, meu. Foda-se, eu não tenho sorte nenhuma, meu. Foda-se, só está a medida gaita, meu. Corpo a corpo, luta, agarrar, fazer tudo. Não dá, amigos. Não há mais potões do fucking comando. Como é que é possível, meu? Deixei de jogar. Marquei os dois gols. Deixei de jogar, meu. Ah, não vis as costas, Messi. Não vis as costas, Messi. Por favor, Messi. Não vis as costas ao jogo. Tu tens 95 de overall para virar as costas ao fucking do jogo. Tu tens 95 de overall. Não gostas com a minha cara, meu. Não gostas com a minha cara, meu. Fogo, meu. Os únicos jogadores que podem fazer alguma coisa não fazem. Ele está-me a agarrar. Não deixam. Não me deixam. Tira a bola, amigos. Não, pá, isto é de louco, irmão. Isto é de louco. Assim não dura até os 50, meu. Anda, Griezmann. Anda, Messi. Tu corres mais que esse com a bola, meu. Está a fazer falta. Põe-se. E corta. E corta a bola. Ele não sabe como, mas cortou. Ele não sabe como, mas cortou. É o que interessa. 90 minutos. Perdeu o fucking draft. Sem necessidade nenhuma, seus. Sem necessidade nenhuma. Este dinheiro que eu não ganho, não joga nada, meu. Chuta a bola para fora, meu. Não sabes mais. Por que é que eu meti o Otamendi para trás? Não, não tem força. A segunda parte. A segunda parte. Após a bola continuou a minha. Em termos estatísticos, foi equilibradíssimo. Os golos. A bola dele não entrava. A minha não entrava. A diferença. Amigos. Não se pode ganhar sempre. A sério? É, pá. Isto nem jogou no Benfica, meu. O Renato Sanches, que for todos jogar a bola, eles fazem carta. Não fazem carta. Mas o Diogo, o, 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 o Diogo López já fazem. Está certo. Deixa eles andar. A FIFA está muito bonita. Está certo o que é que eu vou fazer. Isto. Clube. 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 Renda rápida. Siga. Estou a suar, amigos. Está muito calor. Está muito calor, amigos. Eu fico triste. Fico triste. Porque são jogos da gaita, amigos. Eu sei que há jogos assim que o Silvio ganha. Também há jogos assim. Quem é na dúvida, não sei o que. O Silvio ganha. Mas não, amigos. Mas não é um jogo com o dinheiro. Não é nada nenhuma. O Suárez fez uma diferença brutal. O Ronaldo fez uma diferença brutal. A individualidade. A mim não caiam também cartas. Porquê? Mas o pergunto é porquê? Eu vejo toda a gente. Vejo bem de youtubers. É grandes cartas. É grandes equipas. São todos os maiores do mundo. A mim nunca me sai nada. A mim nunca me sai nada de jeito, amigos. Nunca faço uma equipe. Por muito que eu tenha uma escolha ou outra errada. Eu não consigo fazer magia, amigos. Porque é sempre contra equipas. As equipas adversárias têm que ser sempre superiores. A mim, porquê? Posso saber? Foda-se. É sempre a mesma coisa, meu. Isto chega ao longo de muitas horas. Muitos jogos. Custa, meu. Custa, amigos. Custa mesmo. Do fundo do coração, custa. Meu Deus. É uma bela bosta. Mete mais ao trap de não sei lá onde. Oh, senhores. Custa, amigos. Custa muito. Custa muito estas coisas. Estas injustiças do caralho. Mas pronto. É assim que o gajo vai aprender. E cada vez. Cada vez. É de conseguir ser melhor, amigos. Nestas. Nas dificuldades. É que se aprende mais. É assim que a gente vai aprendendo. É assim que a gente vai aprendendo. Nem no pé que o open pudisse uma carta. Não. Não. Esse gajo não tem direito a nada. Ponto. É isso. É isso. Nicão. É o Nicão. É o Nicão. Mete-me na peidão. Funz. Não sei. Nada. De jeito. Senhores. Eu nem vou estar aqui a ver. Se calhar aqui há os jogadores. Até com qualidade. Eu mando-me todos para o raio. Com o Esparta. Mil e tal moedas. Seis mil. O que é já. Amigos. Eu vou juntar. Eu estou na segunda divisão já. Eu vou juntar dinheiro para o próximo draft. No próximo vídeo. O que é ver se já trago. Vai ser difícil. Porque este fim de semana é longo. Mas o Silvio não vai estar muito tempo por casa. Para poder juntar essas coins. Já no próximo vídeo. Mas vou fazer. Tipo. Próxima semana. Se calhar faço dois vídeos. Na segunda divisão. E na outra semana. Venho logo com o draft. Não. Isto não me dizeste. Tem que calhar uma equipa mais ou menos. Para eu conseguir competir com as outras. Não. É quer dizer. Eu tinha uma equipa mais ou menos. Porquê que não me calhar a vez. Eu tenho uma equipa de topo. Quando vem todo o varal para cima. Não sei amigos. Pray for Seals. Come on. Deixei aquele apoio. Aquele likezão. Se querem continuar a ver estes reis. Que eu depois vou ver o vídeo. E rio uma brava amigos. Rio uma brava. Porque isto é. Sai-me tudo ao natural. Não é nada que eu faça. Teatro. Não é. É porque me sai tudo do corpo amigos. Sai-me tudo do corpo. E eu estou a transpirar. Porque é assim. Amigos. Eu se não estiver a gravar. A minha reação. É tipo. Igual. Pronto. Eu sou assim. E a gravar eu não consigo. Por muito mais. Porque eu sei que há pessoal que. Ou dá dislike. Ou deixa um comentário mais negativo. Por causa destes reações do Seals. Tipo. Aí ia gandaceado. Aí ia ter mal perder. Aí ia não sei o que. Amigos. Eu sou assim. É a minha maneira de ser. Eu não. Eu não nasci para fazer agradar a todos. Não dá amigos. Ok. Eu percebo que alguns não gostem. Mas isso. Só não vejam. Ok. Não vejam amigos. Se o Seals é assim. Temos pena. Gostam. Deixem like. Deixem comentário. Já sabem que se eu. Vocês não tem graça nenhuma. Até a próxima. E. Fui. Haha. A HOS é minha. 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 Obrigado.